Ei, você, fala pra mim Por que que a gente se encontra E nunca mais se beijou Diz você, desculpa aí Se um dia eu fizer de contas Que a gente nunca se amou Ei, mulher, vem falar pra mim Por que que a gente não se encontra mais E nunca mais se amou Ei, mulher, fala pra mim Por que que a gente se encontra mais Não se ama mais E é impossível não se deixar levar Por essa mina que me contamina Me faltam palavras pra explicar Sei que te notava várias vezes Você com essas amigas sempre olhando pra mim Não resisti, tive que me aproximar Sabia que ia rolar E hoje eu me pego só Lembrando dessa noite que nunca acabou Momentos vividos que foram deixados de lado Nosso contato apagado Caminhos certos por vias erradas Só o tempo vai mostrar Infelizmente tive que partir Pois nosso corre não para, para Nosso corre não para E do jeito que eu faço dinheiro Daqui a pouco eu tô comprando um avião Ela diz que eu sou o cara Vem de março e até fevereiro Eu te levo daqui pra enxergar minha visão E fazer o que se você se smoke Fumando na smoke num fit com chique E com tangi No beat do anel fica foda E hoje eu te levo daqui De classe A pra Paris Te faço sorrir Como além flow do PK Muito foda Mais uma vez eu me pergunto por que aconteceu Eu não sei como mas a gente não se envolveu Faz tanto tempo que agora já não sei lidar O que eu queria com certeza era me aproximar Será que o tempo já deu, baby? Será que o tempo já foi negar? Sempre lembro dos momentos com você A gente na cama, final de semana Sem pensar em nadar, sem der lua chama Troca de olhares tão perfeitas de se ver Fusão de planetas, explosão de cometas Era a coisa mais da hora de se ver Você sumiu, eu sumi também Foi uma pequena falha te deixar pra lá Apaguei todas as mensagens do celular pra quê? Fui viajar pra outro lugar E quando voltei não tinha mais nada Faltam palavras pra expressar o quanto eu queria te ter